Bom dia pessoal, vamos lá para mais um vídeo? Aqui está chovendo muito, o tempo está bem carregado, olha só Muita chuva, muita chuva de novo, mas como Eu estou gripada e hoje eu vou fazer uma sopa para mim Porque está feio o negócio, tanto eu como o Alaerto Peguei uma gripe, estou muito, muito debilitada E hoje eu vou fazer uma sopa, então eu vim aqui no quintal E olha só, que coisa mais linda, Deus guarda Então eu vou apanhar, vou apanhar brócolis Aqui tem esse, esse aqui que é de rama Eu vou apanhar esses brócolis aqui Vou apanhar esses dois, couve-flor E depois eu vou lá filmar lá na frente A cenoura, que cenoura também eu tenho, olha que dia lindo, maravilhoso Olha que, olha, tem uma chuva abençoada, olha que verde linda E ali, para vocês verem, a minha batatinha que eu plantei em saco Uma o Alaerto já virou lá, olha, está aqui, olha, está tirando o foco, mas está aqui, olha Aí depois eu vou lá perto para filmar para vocês, agora eu vou tirar esses aqui, valeu? Vamos lá Depois eu volto Aqui é o meu canteiro de alface Choveu muito essa noite, ontem Minha filha veio me visitar, daí levou uma aqui Eu cortei aqui para ela Aí hoje eu vou cortar uma aqui Para mim e para o Alaerto, olha só Que lindo Aqui está Tudo Mas como choveu muito, né? Aí ficou assim Vamos lá, cortar um pé de alface Ó, essa é a frente aqui Da casa onde a gente tinha o feijão Plantei aqui também, alface Tem uns canteiros de alface E ali É pé de repolho Rúcula Aqui tem rúcula Olha, pimenta Gente, esses pés já deram tanta pimenta Tanta pimenta, tanta pimenta Olha só É muita Esses aqui já estão mais verdes Mas olha Olha quanta pimenta Que coisa mais linda É muito lindo, muito lindo Eu adoro ver esses pés vermelhinhos Com essas pimentas vermelhinhas Muito lindo, muito lindo E aqui no outro lado Eu tenho cenoura, né? A minha A minha e cenourinha Aproveitar e apanhar uma e cenoura Já que eu quero fazer sopa, né? Vamos apanhar uma e cenoura Já apanhei Já apanhei lá Couve-flor Brócolis E agora vou apanhar uma e cenoura Pronto Essas três aqui Pra sopa Essas três já dá Mas aqui tá meu Meu canteiro E mais um pouco Opa Das minhas pimentas Bora lá Vamos colher Ó O alaerta Ontem ele virou isso aqui Esse saquinho aqui de batatinha É pequenininho Mas vai dar de fazer em conserva Batatinha em conserva Aqui ele vai virar outro Só pra É uma experiência que a gente fez A gente vê pessoas que plantam em sacos Então a gente também É curioso Resolveu plantar pra ver, né? Então Vamos ver o que que isso aí Deu Tu acha que não deu nada? Olha aí, ó Foi muita chuva Ó Ali tem outra Lá tem outra Opa Deixa eu pegar ela Aqui, ó Pra dizer que nada deu Deu Mas como a chuva Pode ver, ó Tá muito molhado, ó Porque aquela Ali assim, ó Esse pé ali É também batatinha Tá na terra, ó Esse tá mais verde Então eu creio que esses aqui Como foi muita chuva E tá nesse saco Aonde não deu bem Talvez aquele lá Que tá lá, ó Se olhando os vídeos Vocês vão ver Que eu menciono bastante Que aquele um lá É um pé de batatinha Que eu plantei direto na terra Pra fazer o teste É um desses aqui Que num saco Daí eu nem Não deu muito legal Mas já deu alguma coisa Vai virar esse também? Mas pra quem não imaginava Na minha cabeça Não ia dar nada Mas Como tá bem adubado, ó Querendo ou não querendo A gente botou bastante esterco Por terra Olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Olha Se não tivesse chovido bastante Que elas tivessem Não charcado tanto Tinha ficado grandona Essas batatinhas Olha Legal Gostei Gostei, olha aí, ó Uns dois vidros de conserva Vai dar de batatinha Olha aí, ó Valeu Tá aí, ó Nossas batatinhas em saco Testado e aprovado Bem, pessoal Essa É a minha colheita Que eu vou fazer uma sopa Pra mim e pro alaerto Aí Tá aqui, ó Que eu colhi, ó O couve-flor Esses brócolis Ali a batatinha Que o alaerto tirou, né A gente lavou E a cenoura Aí, ó E esse alface Também Agora eu vou tratar minhas galinhas Minhas criação Que querem comer E bora lá Até o próximo vídeo Se você tá gostando Do nosso conteúdo Se inscreva Deixe seu like Venha fazer parte Do mundo novo na roça Vamos que vamos Bora lá O meu Quintal Agora dá gosto Lógico, né Que tem um pouco de mato Também, né Porque a chuva Não tá deixando Capinar, né Mas Ai, gente Ai, é tão bonito Ver agora assim É tão bonito Começar a ver, ó Isso aí As cabecinhas Aqui, meu ovo Olha só O alaerto vai apanhar Esse aqui Aqui eu apanhei Pra fazer a sopa Aquele dia Olha que aqui Já vai dar logo Outra cabeça bonita Ó Essa ali, ó O alaerto vai apanhar Pra nós Fazer uma Salada Lá também Cabeça daqueles repolho Mais Lá da ponta Sabe Aqueles mais Tem lá, hein Tem Ah, então não Precisa Deixar Lá eu tenho Mais duas cabeças Bem mais velhas E olha Essas aqui, ó Que bonita Que tá Essas aqui Gente Esse aqui É pra ser Aquele couve-flor roxo Mas Eu creio que Isso não dá Muito certo Aqui, não Eu acho que Só vai dar pé Aqui também Tem uns pezinhos Ó Ali, ó Agora eu tô vendo Outra cabecinha Aqui, ó De couve-flor Ó Que legal Olha aqui Que bonita Olha só Que linda Olha só Um pezinho Tão pequenininho Olha ali Que linda Mas tá muito bonita Nossas verduras As alfaces Mesmo Olha, gente Que coisa Mais linda Aqui tá tudo Morango lá Também Tá vindo bonito Aquela alface Lá na caixa Também Tá muito linda Ali Esses ali Também Vamos que vamos Vamos trabalhar Mais um pouco Vamos Se você tá gostando Do nosso conteúdo Se inscreva Deixe seu like Venha fazer parte Do mundo novo Na roça Desde já Seja bem-vindo Abraço Fiquem todos Com Deus Vamos que vamos Boom Tchau 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 Tchau